Música E aí pessoal, tudo bem? Quem quem fala é o Arturo A gente vai jogar aqui um jogo novo junto com o meu pai Joguinho novo, velho, dessa vez é o Alien vs Predador, vamos lá Música E deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Muito importante E esse jogo aí é muito difícil Vamos lá, aperta Start Eu vou sair esse aqui Não deu, tem que escolher um lugar Não, vai lá Vou escolher Vou escolher Esse grande ali Eu sou o de cima Eu sou esse aqui que tem o bastão do Robin Eu sou aquele bastão do Robin Eu tenho o bastão do Robin Eu sou quase que nem o Batman, sou o... Sou amigo do Batman, sabe por quê? Eu tenho o bastão do Robin Peguei Peguei a maçã O meu bicho não pula? O meu só bate? É muito escuro Olha a luz Esse aqui é muito fácil Só fica o batão do Robin Só fica o batão do Robin Ah, meu bastão! Alguém... Meu bastão! Peguei Eu fiz isso Toma, toma pelas costas Toma Toma Peguei Cuidado meu deus, eu vou cuidando aqui a gente bate? não é que não 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 ai 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 eu estou com o morso tão novo eu sou novação zero ai o meu também não pula é que ele não precisa pular ae bate ai ele tirou a cara ai pessoal passaram a primeira vamos jogar a segunda agora olha o meu o tamanho do braço pro meu cara nossa senhora é maior que a cabeça do cara do braço vamo la fase 2 eu acho que é a maior eu acho olha ali calou? ai ele ta daqui tu já percebeu que tem um bug sabe por que? o que? porque eu sou o braço que ficou menor pois é deixa o antigo ficar maior bola 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 ta atirando nossa eu to atirando 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 agora 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 me matar tem que matar nossa o tiro ta atirando tem que matar matei tem que matar de novo saco não a gente não se bate eu sou o major pacer é o guerreiro predador bata 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 não sei se to atirando não deixa as bisitas eles me cercam ta monta mostrando tem uma nova tem uma nova tem uma nova mensagem e ele ta morta Essa parte, essa parte já tá Ah, só pra treinar, mas não Não, 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 não Não, não, não 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 A gente vai ter que ficar batendo muito forte Ai meu barcaria Ai meu barcaria Aos meu barcaria Peguei Eu vou tirar meus lasers Laser Acabou meu barcaria Acabou meu... Calma Olha aí B4 O guarda-realm Gente bem estimulosa Essa parte ai eu não passei Essa tua arma é boa porque ela fica recarregando E ela fica recarregando rápido Nós dois estamos no mesmo carro Eita Eles dão uma corrigida bem louca E o Lockedead ali a zumbia Garantiga Só pode ser um copão do Iron Parece a segunda transformação do prison Tu não conhece né? Conheço É do seu tempo? Sei lá Aquele que tem um cabeção bem grande É um rabinho Ah peguei 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 O que é o Diniz? Ele está sozinho Agora eu sozinho Como é que está a história de Diniz? Moço, eu estou quase matando Por que nada, meu estado não ta falando Por que tempo? Por que? Meu estado não ta falando Por que? Por que? Por que que tu não ta merecendo? Ai! Vai mano! Mas tu ta voltando Matei Perto start pra mim ai Faltava botar fichinha Passamos da 2ª fase E eu ainda Que caso não volto O que o pessoal tem que fazer agora? Deixar seu like e se inscrever no canal O cara matou, ficou todo sozinho E eu ali Tem que ser tu que aperta start e botar as fichas Matei Próximo vídeo, 3ª fase Tchau Tchau Fala pessoal Continuando aqui a indicação dos meus canais parceiros Hoje vou indicar pra vocês aqui o Car Club Games Certo pessoal? Vídeo semanal, se inscreva no canal do cara Ative o sininho 345 Vamos ajudar a chegar nos 400 Se for nos 500 Rapidão Certo pessoal? Conteúdo bem bacana aqui ó O Truck Simulator Resident Evil 7 A onda do momento Battlefield Inside Portal 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 legal também GTA 5 Não podia deixar de ter Level 3 Certo Left 4 Dead 2 Bastante game legal certo? Se inscreve no canal, conteúdo bem diversificado, bem bacana Car Club Games Próximo parecer cliente que eu dou a 6 É o Games e PCs Gameplay Certo pessoal? 932 inscritos Quase nos 1000 Vamos ajudar a chegar nos 1000 rapidinho Ativa o sininho Muito importante Certo pessoal? Games aqui ó Mortal Kombat XL Project Cars Batman Não Não Segundo aqui ó Mensagenzinha sobre Youtube Certo pessoal? Esse programa no spam Tá dando uma galera Se tá ruim de aprovar a mensagem no spam No blogzinho De 5 motivos pra comprar um Playstation 4 Certo pessoal? O único motivo de uma comprar porque não tem dinheiro Se inscreve no canal do canal Ative o sininho muito importante Próximo parecer cliente pra vocês É o Konex Games Certo pessoal? Segunda e quarta e sexta Mesmo ritmo do nosso Então olha o videozinho dele Depois passa no nosso Fica tranquilo 246 inscritos Vamos jogar A chegar nos 300 A chegar nos 400 Rapidão A gente tem aqui ó Aquele o Ark Survivor Certo pessoal? Que é um tipo Um ponto yo da vida assim Só que ele é muito legal A gente tem aqui É o Minecraft Sobrevivência Naufra Mais ou menos assim A gente tem que saber Temos aqui ó O Diablo 3 Bah classic Que eu jogava muito E aqui também dá umas dicas De como melhorar a qualidade Normalmente tem as gameplays Astroner Bem bacana Conseguir view Certo? Se inscreve no canal do Kano Yu Yu Drawlink Certo? Se inscreve no canal do Kano Vamos ajudar a chegar nos 300 Vamos nos 400 Rapidão E por fim Canal parceiro que eu não tinha pra vocês Ó Opacato Mikai Certo pessoal? Aqui ó Vlogzinho do nosso parceiro Aqui ó Tem desafio Tem vlog Tem zoeirinha Aqui ó Não abra Se vocês não abram Eu abro Clash of Clans Certo? Aqui a desenha do Naruto Muito bacana Certo pessoal? Se inscreve no canal Ó guys Se inscreve no canal do Kano Ó 147 Vamos ajudar a chegar nos 200 Depois nos 300 Rapidão Muito importante Ativar o sininho Não adianta se inscrever Ativa o sininho Para receber as notificações Se você não é inscrito nosso Se inscreva Muito bacana Confira os videozinhos Deixe seu like Deixe seu comentário Se você for ativo no canal Com certeza eu vou retribuir Certo? Abraço pessoal Tchau 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 Tchau